Vale a pena fazer concursos em outros estados? Essa é uma dúvida frequente que eu recebo de alunos perguntando se vale a pena se esforçar e investir dinheiro para poder fazer um concurso em outro estado. Muitas vezes estados distantes em outras regiões. Então, na verdade, isso tudo tem que ser colocado em uma balança. Se você é solteiro, se você é casado, se você já tem uma estrutura onde você mora, se você já ganha algum salário, se você já tem alguma renda. Ou se você pode deixar tudo, deixar sua família e deixar toda a sua base onde você mora e ir morar em outro local. E principalmente se esse outro concurso que você vai fazer, ele te dá condições de poder montar essa estrutura lá, de poder alugar um local, de poder ter uma vida mais confortável. Porque não adianta nada você viajar para um outro estado para assumir um concurso e acabar levando uma vida, vivendo uma vida pior do que você já tem hoje. Então não tem sentido. Por exemplo, você hoje ganha dois mil reais ao ser invento de fazer um concurso para ganhar também o mesmo salário, sendo que em outro estado, em outra região. É um pouco sem lógica, porque você vai ter que ir para outro local, vai ter gastos com moradia, vai ter gastos montando a sua estrutura, para poder mobiliar um apartamento ou uma casa. Enfim, você vai ter gastos de deslocamentos, porque quando você estiver lá, você vai querer voltar, passagem aérea para poder visitar os familiares. Então é muito relativo isso e não existe uma regra. Eu mesmo não fazia concurso em outros estados, fiz em muitos estados, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rondônia, no Nordeste mesmo, Segipe, Brasília, enfim, Mato Grosso. Eu viajava o Brasil todo fazendo concursos, mas eu fazia concursos que pagavam um salário legal, pagavam um salário melhor do que eu já ganhava. e eu sabia que era algo transitório, eu podia passar nele e depois passava em outro melhor e vinha de volta para o estado onde eu moro. Enfim, tudo isso eu coloquei na balança. Eu saía para fazer um concurso fora, mas para ganhar, geralmente, bem mais do que eu já ganhava, onde eu estava morando. E isso me motivava, porque eu sabia que eu não ia passar dificuldades, eu não ia ter uma vida pior naquele lugar. Apesar da saudade da família e apesar de tudo que você pode pensar de contras, quando você coloca na balança os prós e os contras, e essa questão de família mesmo, de proximidade com os amigos, com toda a sua estrutura que você já está acostumado naquele local, isso conta muito, isso pesa muito. Sendo que os concursos que eu fui aprovado fora, eu acabei nem precisando assumir, porque eu já tinha assumido outros concursos mais próximos. mas eu ia para o Amazonas, passei para o TRT Amazonas, era o local mais distante que eu fui aprovado, e estava disposto. Só não fui porque eu passei depois no TRT Pernambuco. E o TRT Pernambuco chamou o primeiro. Hoje eu moro na Paraíba, mas eu trabalho em Pernambuco, é um estado vizinho. Mas aí é um outro estado, porém, como é próximo às cidades onde eu moro e trabalho, então não é nenhum impedimento, não é nenhum obstáculo, não atrapalha a minha vida, a minha família, enfim. Isso não pesou negativamente. Porém, eu sei que muita gente cogita fazer concursos para fora. Então, o conselho que eu te dou é, coloque numa balança, veja se o salário que você vai ganhar compensa, se é um salário melhor, se é um salário bom, veja as oportunidades, a perspectiva daquele cargo e faça também uma análise a longo prazo. Ali é para a vida inteira, ali é uma fase da minha vida onde eu vou me estruturar e depois eu vou fazer um concurso melhor. E aí você vai decidir, baseado nesses fatores, você vai decidir se vale a pena ou não fazer um concurso para um outro estado. Muita gente acaba desanimando de fazer concurso público porque quando olha para o seu estado, tem poucos concursos ou olha à sua volta, tem poucos concursos e acaba desperdiçando oportunidades que estão acontecendo no Brasil todo. Mas você não pode pegar qualquer oportunidade. Você tem que ver a que realmente se encaixa com você, a que realmente não vai lhe atrapalhar. Muitas vezes você passa num concurso tão bom que você pode, se você for casado, tirar a sua esposa do trabalho dela e ela lhe acompanhar e mesmo assim o dinheiro que você vai ganhar dá para sustentar vocês dois e ela conseguir estudar para um outro concurso. Por exemplo, você muda muito a rotina da sua família, mas compensa. Entendeu? Sei lá, um cargo de auditor fiscal, de delegado federal, você vai para um outro estado distante, mas compensa. É um salário bom, é um salário que dá para se organizar. Enfim, coloque uma balança e decida para não fazer nenhuma escolha precipitada e também para poder enxergar oportunidades que aparecem todos os dias, todas as semanas, todos os meses praticamente em todos os lugares do Brasil. Então, analise, pesquise, coloque uma balança e decida para tomar a melhor decisão. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu faço questão de responder todos os comentários. Assine o canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri